Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando com muito carinho mais uma semana, mais uma segunda-feira, e com ela, claro, a nossa amada Pílula inspiradora do bem, sempre refletindo sobre os ensinos extraordinários do Evangelho que nos chega através dos tempos para nos auxiliar na construção de uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Não é verdade? Fases da vida. Você já parou para pensar que todos nós estamos vivendo inúmeras fases da nossa vida, que se complementam, literalmente, como se fossem peças de um grande quebra-cabeça existencial? E que cada fase, meus amigos, cada fase da nossa vida, assim como cada pedrinha de um quebra-cabeça, é fundamental, pecinha, não é pedrinha, não, pecinha, é fundamental para o entendimento do todo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Todos nós passamos por diversos momentos. Você já deve ter percebido isso muito bem, né? Tem momentos, por exemplo, maravilhosos. Tudo dá certo. Ai, que delícia! Não é? Seus sonhos se realizam, pessoas aparecem, momentos alegres se multiplicam, os dias parecem sonhos maravilhosos. É uma sucessão, são momentos incríveis. E eles parecem que nunca vão passar, só que passam. Só que passam. E aí vem outros momentos, às vezes, difíceis, complicados, não é? Em que, impressionante, parece que tudo que a gente quer dá errado, é difícil de entender, até de aceitar. Algumas pessoas podem desencarnar, talvez seres que a gente ama, no caso de animaizinhos, né? Normalmente, talvez não estejam mais conosco. Tem dia que você quer que chove e faz sol, tem dia que você quer um solzinho e só chove, dores no corpo. Às vezes, você está se sentindo chateada, chateado com alguma coisa. Impressionante, parece que o pessoal fala da lei de Murphy, né? Tudo dá errado e parece que nunca esse período vai passar. Pois é, só que ele passa. E no final das contas, quando a gente vai olhar para trás, nós vamos encontrar diversos períodos em que está tudo certo, momentos em que as coisas parecem que estão todas erradas e períodos neutros, em que você não tem nem nada de muito errado, nem nada de tão certo. E ele também passa. O fato é que cada um desses períodos pode ser comparado a uma peça desse grande quebra-cabeça existencial chamado sua existência. E, meus amigos, nós só podemos compreender nossa essência, quem nós estamos nos tornando, quando a gente é capaz de fazer um mergulho interior, um mergulho de verdade na nossa vida, na nossa alma, aprendendo a abraçar, a acolher, a aceitar cada um desses instantes, cada uma dessas fases, cada uma dessas circunstâncias que nos abraçam na vida. O ser humano que caminha em direção à iluminação, ao seu despertamento espiritual, no nível muito mais elevado, começa a entender que, ao invés de desperdiçar sua energia brigando contra a vida, brigando contra aquilo que lhe incomoda, brigando contra aquilo que ele não compreende, ele pode usar a mesma energia acolhendo. acolhendo aquilo que lhe incomoda, acolhendo aquilo que ele não entende, acolhendo absolutamente tudo que lhe chega. Essa postura acolhedora, agregadora da nossa alma faz com que a gente amadureça, faz com que a gente integre todas as partes do nosso ser. Você já pensou nisso? Isso é autocura. Você integrar partes que estão soltas do teu ser. Às vezes, tem uma parte nossa que está solta há 10 anos atrás, sabe? Num divórcio, por exemplo, ficou solto, está voando aí. A gente tem que acolher e falar, ah, essa parte trouxe essa aprendizagem para a minha vida, por isso eu sou quem sou. Acolhe, entende? Pega essa pecinha, monta em você. Ah, essa pecinha está solta na minha vida há dois anos, desde quando o fulano desencarnou e me deixou um vazio enorme, ou uma pessoa foi embora, tive um outro problema qualquer, acolhe e integre na sua vida, agradecendo o tempo que essa pessoa ficou na tua existência, iluminando-a com as tuas orações para que ela siga e serena no teu coração. Ah, não, eu tenho uma pecinha que está solta na minha vida, nossa, desde quando eu descobri esse problema de saúde, aí eu me revolto, não dou conta dele, ele é terrível, ele me enche a paciência, eu não quero. Então, acolhe ele na tua vida. Acolhe a consciência de que o corpo se cura através da doença, né? Que muitas vezes, quando a gente entende que não há doenças e sim doentes, nós nos curamos de dentro para fora, a ponto do corpo já não precisar mais ficar enfermo. Você está entendendo a ideia? O ser que evolui, que se espiritualiza, ele acolhe, ele tem uma postura integradora, porque ele reconhece Deus em todo momento. Ele reconhece a presença do que é sagrado, ele reconhece a presença do que é divino em cada fase da sua existência, em cada pecinha desse quebra-cabeça. Então, em vez de brigar com a vida, a gente passa a trabalhar ao lado da vida, a gente passa a honrar a nossa vida, a gente passa a ter um olhar generoso para com a nossa vida. Mesmo que a gente não tenha tido a vida dos nossos sonhos, mesmo que você more hoje no lugar que não é dos teus sonhos, mesmo que hoje você tenha um corpo que ainda não é dos teus sonhos, mesmo que você conviva com pessoas que ainda não são as pessoas dos teus sonhos, lembre que você pode ser o ser humano dos seus sonhos mais profundos e dos sonhos de Deus, se você aceitar a sua luz e focar nessa luz, agregar-se nessa luz, integrar-se na sua luz e fazer com que você veja a sua vida através dela. Então, a vida não vai mudar, nós é que mudamos em relação à vida. Ao invés de a gente buscar a felicidade do lado de fora, na medida que a gente amadurece, nós vamos aprendendo a abraçar e acolher a felicidade existencial, que é infinita e abundante do lado de dentro. Como Jesus dizia, aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Faça seu mergulho interior, integre-se, abrace cada fase da sua existência e seja muito, infinitamente, muito mais feliz. Tá bom? Um beijo enorme no seu coração, uma semana abençoada, com luz e paz. Essa semana eu vou trazer tantas novidades lindas para vocês, acho que vocês vão amar, viu? Uma delas eu já adianto, estamos estreando amanhã, 1º de setembro, a Web Rádio Namastê. Já pensou? Uma rádio 24 horas para você poder escutar músicas espiritualizantes, uma programação de estudos de livros maravilhosas, as palestras para você escutar, claro, para ter as pílulas também, Web Rádio Namastê. Aguarde, amanhã nós vamos divulgar o link dessa rádio linda que você pode ter acesso, baixando gratuitamente um aplicativo, para escutar no seu celular, ou entrando direto no site. Gente, vai marcar época. Graças a Deus e aos nossos voluntários maravilhosos que estão unidos em mais um projeto incrível para que você tenha cada vez mais luz, paz e abundância em todos os instantes da sua existência. tá bom? Essa é a sua primeira novidade, hein? Vem mais por aí, mês de setembro, esse setembro amarelo, nós vamos pintá-lo de luz. Ai, ai, a gente conversa a partir de amanhã. Um beijo grande, até daqui a pouquinho no Evangelho. Estou te esperando às 10h30, hein? Até breve, meus amados amigos. Até muito, gente, muito breve. E aí Legenda Adriana Zanotto